Uma votação na Câmara Federal com 311 votos a favor, 98 contra e algumas abstenções. Foi aprovado aí o projeto de lei que acaba com os saidões. A partir da aprovação do projeto na Câmara, ele é encaminhado para o Senado. E aquilo que eu falei no começo do nosso trabalho, você cidadão, você cidadã, pede, ligue para o seu senador, fala, ó, está chegando um projeto aí que eu quero que acabe esse negócio, eu não quero mais saidão. E criou-se uma polêmica muito grande, porque esse projeto já é bem antigo, já estava tramitando na Câmara há muito tempo. E aí, alguns deputados da base governista fizeram com que ele tivesse uma celeridade maior. Eles fizeram aí para que os bandidos não tivessem o saidão. Porque o cara tem, eles citam muito, inclusive, o caso do Lázaro. O Lázaro, aquele que foi morto lá, que matou uma família, matou quatro pessoas de uma família, a família Vidal, ele foi, ele se beneficiou de um saidão e não voltou. E muitos criminosos que são perigosos ficam comportados dentro da cadeia, porque ele sabe que ele vai ter esse benefício. E a partir daí, ele pega esse benefício e vai e não volta mais. Foi o caso de Lázaro e de muitos outros criminosos. E aí, a base governista foi, votou a favor o pessoal da oposição, principalmente os partidos de esquerda. Eles orientaram os seus deputados que não votassem a favor. Mas muitos desses deputados entendem que é um clamor da sociedade. Não é uma coisa de governo A ou governo B. É um clamor da população. O cidadão não quer ver o bandido passeando pela rua. O cidadão não quer ver o tarado, o assassino, o criminoso, que nós vimos agora numa matéria que fiz na abertura do programa, passeando tranquilamente, que tem muitas brechas na nossa lei. Então, para isso, muitos, até deputados da base governista, da base de oposição ao governo, acabaram também votando aí pelo projeto, pela aprovação do projeto. Ele foi aprovado por 311 votos. E agora ele vai para o Senado e aí o Senado vai julgá-lo. Se o Senado julgar procedente e aprovar, vai para o governo e aí o presidente sanciona ou não, porque ele tem o poder do veto, ele sanciona ou não a lei. E nós esperamos que seja aprovado no Senado e seja encaminhado aí ao presidente e que ele sancione e que ele aprove esse projeto, que é um projeto de interesse social, de interesse do cidadão. É um dos melhores que eu já vi na minha vida foi esse aí. É um dos melhores que eu já vi na minha vida foi esse aí.